Eu só estou aqui na delegacia de polícia aqui no município de Alte, é o 14º DT. Eu acabei de ser assaltado ali na igreja de São José, estava se tirando a novena hoje, domingo, dia 12 de março, é a terceira noite de novena, e quando saí da igreja eu passei por esse constrangimento, alguém enfiou a mão no meu bolso e pegou o aparelho celular. Então é um registro que eu estou fazendo aqui para lamentar e alertar as pessoas. A igreja é um local de congraçamento de fé, mas também deve ser um local de alerta sobre a maneira que as pessoas saem, sobretudo na saída, porque é ali que os elementos oportunistas ou descuidistas se aproveitam. No meu caso foi o segundo apenas de distração, e é lamentável que isso tenha acontecido. Bom, eu queria registrar que fomos muito bem atendidos na delegacia de polícia, o pessoal do plantão da delegacia, ao contrário do que a gente tem visto em outros locais, aqui em Alves, o pessoal tem trabalhado e tem dado um atendimento necessário para as vítimas de assaltos. E mais uma vez lembrar dos cuidados, das cautelas que todos devemos ter em relação a um momento como esse que a cidade está vivendo, de festejos religiosos, mas não é todo mundo que está participando com a finalidade de fazer orações, de fazer clamores a Deus e ao nosso santo padroeiro. Tem muita gente que está mesmo só para roubar, só para subtrair o que pertence aos outros. É uma coisa lamentável isso que a gente vê nesse momento aqui, sobretudo em Alves, que é considerada uma cidade pacífica. É isso.